Essa música é linda, quero ouvir essa música é linda, tocando alma, tocando coração, restaurando vidas, que venha o Espírito Santo, que venha os anjos sobre você, sobre sua família. Hoje vai ter palavra amiga, vai ter palavra de Deus, hoje vai ter aquela palavra de conforto pra você de casa. Vamos começar? Pílula bíblica, vai! A palavra de Deus pra você hoje, dá-me somente o alimento que preciso pra viver. Provérbios, capítulo 30, versículo 8. O texto que eu escolhi, ele por si só já é muito bonito, mas só consegue perceber o quanto esse texto é profundo quem estiver com o coração em paz, com o coração em silêncio. Eu vou declamar o texto inteiro de provérbios, diz assim, Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de morrer. Primeira, não me deixes morrer sem a tua palavra. Segunda coisa, não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, eu poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar miserável, eu tenho medo de roubar e assim envergonharei o teu nome. Pronto. Nem pobre, nem rico. Apenas o suficiente. Gente, eu tinha prestado atenção neste texto algumas vezes, mas vou ser sincero, eu nunca tinha olhado com tanta profundidade. Vá lá, leia com calma, com serenidade no coração, no momento que você estiver menos aflito, Você vai perceber que a palavra de Deus, ela é tão atual, ela é tão viva, ela é tão certa. A palavra de Deus, ela traz aquilo que você precisa a cada dia. A vida é mais simples do que a gente pensa. A vida, a vida é um dom. Cuidado porque com o passar do tempo, você quem sabe vai achando que a vida é complicada. Então você vai se complicando. Você acha que precisa ter mais, 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 cada vez mais. Nunca está satisfeito com aquilo que tem. A palavra de Deus diz, Senhor, me deixa não ser nem pobre e eu também não quero ser rico. Eu quero estar ali, Senhor, tendo o suficiente para viver, porque aí eu vou estar mais seguro. Em outras palavras, Senhor, eu sei das minhas limitações. Eu sei que se eu tiver muito, eu posso me perder. Se eu tiver pouco demais, talvez eu não consiga viver na Tua graça. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a ter o dom do equilíbrio e a estar satisfeito com aquilo que eu conquistei, com aquilo que eu tenho. A mensagem está clara. Eu quero que essa mensagem caia no seu coração, que essa mensagem te dê vida, que essa mensagem te traga paz. Afinal de contas, a gente está só começando o mês de junho, mês do coração de Jesus. E eu quero o seu coração repousando no coração dEle. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vós. Arranca do meu coração toda a ambição, todo o desejo de ter mais do que eu preciso. Repete comigo. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vós. Arranca do meu coração toda a ambição e todo o desejo de ter mais do que eu preciso. Assim seja. Olha, eu tenho alegria. Tenho alegria de receber, alegria de receber o Alistão Monte. Alistão, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, gerente editorial da editora Ave Maria. Alcides, é uma alegria. É uma alegria te receber aqui. Uma alegria. Eu que acompanho o seu programa há muito tempo. É uma honra estar aqui do seu lado. E sabe por que eu trouxe você? Porque eu recebi em mãos um livro. Que a hora que eu recebi em mãos esse livro, eu falei assim, mas eu já pensei já. Eu vou dar de presente para umas quatro ou cinco pessoas. E aí eu falei, não, mas o Brasil tem que conhecer esse livro. Imagina que Maurício de Souza preparou um livro especial sobre uma das orações mais conhecidas, que é a oração de São Francisco. E essa oração de São Francisco com a turma da Mônica. Dá uma olhadinha, gente. Que coisa mais linda. Vou abrir assim numa página qualquer, né? E ó, abro numa página qualquer. Ó. E essa canção também, né? Já estamos aí, ó. Estão embalados aqui. De quem foi a ideia? Como é que vocês falaram com ele? Ó, Cidze, eu quando era criança, eu tinha um cartãozinho que tinha na frente a imagem de São Francisco e no verso essa oração. E essa oração me acompanhou por muito tempo. Eu rezava sempre essa oração. E aí a vida foi me levando para alguns caminhos. Eu hoje trabalho na Editora Ave Maria. E numa reunião lá nos estúdios do Maurício de Souza, conversando sobre novos projetos, eu soltei a ideia de fazer a oração, que ela é uma oração simples, mas ela tem uma profundidade em cada trecho enorme. E fazer com as ilustrações do Maurício de Souza. O pessoal na hora topou. E aí está o resultado. Deixa eu ver aqui, ó. Onde houver trevas que eu leve à luz. Aí, aqui está. A criancinha quase de um lido, o quarto escuro, chega a mamãe com uma vela. O Maurício é genial. É genial. Você pega a... É genial. O que eu posso dizer? É genial. Você pega todo o carisma da Turma da Mãe, que eles têm uma linguagem própria de se comunicar com as crianças. E ele consegue fazer... adequar essa linguagem de imagem e casar perfeitamente com o texto. Então, um texto como esse, que é uma oração, que tem que provocar reflexões, a gente consegue passar para as crianças de uma forma lúdica. Então, você adequa aquilo da forma como as crianças entenderão. Eu estou olhando aqui cada uma dessas imagens e estou imaginando assim, a vovó trazendo bem perto o senhor netinho e fala assim, deixa eu explicar uma oração para você. E aí vai mostrando assim para o netinho. Eu já estou imaginando assim, o netinho olhando, né? E a vovó contando, ó, essa aqui é a imagem ao mestre, fazei que eu procure mais. E aí vai virar a página. O que vai dizer? É consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Pronto. E aí, ó, você que está em casa agora está dizendo assim, eu quero esse livro. E eu quero mesmo que você tenha esse livro, mas a nossa preocupação não é só que você tenha o livro, mas que você seja um sinal de luz para essa criança. Tem muitas crianças que não ouvem uma palavra boa dos pais. Não ouvem uma palavra... Os pais não rezam com as crianças? A gente está vivendo tempos em que um livro como esse, por exemplo, pode despertar a importância da oração juntos. Essa é a proposta da editora Ave Maria quando traz ao público uma publicação como essa. A gente percebe que é de criança que você tem que passar esses valores. E é fundamental que você tenha em casa hábitos que levem as crianças a se aproximarem de Deus. Então eu acho que se as pessoas cultivassem mais esse diálogo e a proximidade com Deus por meio da oração, por meio da boa leitura, o nosso mundo hoje estaria bem melhor, Dalsir. Eu estou muito feliz. Olha, esse livro aqui... Daqui a pouco nós vamos voltar a conversar com o Alistão, mas agora eu queria que você soubesse o seguinte, Maurício de Souza fez uma dedicatória... Queria ter um detalhezinho aqui. Maurício de Souza fez uma dedicatória para nós, do Escolhas da Vida. Aos amigos do Escolhas da Vida. Um abraço, Maurício de Souza. Da Turma da Mônica. Gente, não é muita graça, muita alegria? Alistão está aqui com a gente e daqui a pouco eu quero fazer mais perguntas a ele. Eu quero saber mais sobre essa preocupação que ele tem, eu sei que ele tem, com a educação das nossas crianças, para que as nossas crianças se sintam mais amadas, mais queridas, mas ao mesmo tempo com mais valores. Olha, a gente está falando aqui sobre a educação das nossas crianças e eu acho assim, uma das coisas fundamentais é a gente educar para os valores. Mas, para falar com crianças precisa ter uma linguagem, precisa ter um jeito. Vocês encontraram um jeito de falar com as crianças, ou seja, entrar no universo simbólico da criança para ali então trazer uma mensagem. Sem dúvida. É importante respeitar a maturidade e o nível de entendimento de cada fase que a criança está. Então, é pensando nisso que a gente sempre procura publicar livros que falem com essa criança, obedecendo o nível de maturidade dela. Quando a gente fala, por exemplo, com uma criança, a gente mostra uma figura como essa, essa criança vai se recordar para o resto da vida. Eu conheço, por exemplo, adultos que ainda guardam alguns livros que foram especiais quando eram crianças. Ah, esse livro aqui. Às vezes eu vou fazer uma visita, ele me mostra as lembranças da infância. Eu queria, sabe, mas assim, eu estou lendo agora para você, né, eu queria que você tivesse mesmo, sabe, assim, aquela atenção, mas uma atenção tão grande com essa criança que um dia vai ser um homem crescido, já, né, maduro, mas eu queria que a infância fosse repleta de valores. Minha mãe dizia assim, né, e muitas mães diziam isso, né, que a gente torce o pepino quando está novo. Então, gente, determinadas coisas a gente ensina quando ainda é criança. porque o que eu acompanho aqui de casos de gente dizendo, ó, não sei mais o que fazer com o meu filho, talvez já tenha passado um tempo, sempre há tempo, mas existe um tempo adequado para cada coisa. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar com o Alisson, fala Alisson. Não, e eu digo, eu diria que tem que insistir da Alcides, porque eu tenho filhos pequenos e eu tenho o hábito, o meu filho vem comigo, eu trabalho na editora, ele estuda no colégio do lado, e ele vem comigo, eu tenho o hábito de rezar pelas manhãs, nas manhãs. E eu convido ele para rezar, e nem sempre ele quer, mas eu falo, filho, então fica quietinho e ouve, e ele dá sinais que ele está prestando atenção. Então é preciso insistir e respeitar, vai chegar o momento que ele vai pedir para rezar, ele que vai buscar o conhecimento e entender mais. Ó, importantíssimo o que você acabou de falar agora, que os pais não tenham vergonha de rezar com os filhos. Vamos para um rápido intervalo e eu já volto já já. Sabe que hoje eu recebi uma oração tão linda, é a oração pelos nossos filhos. Rápido intervalo e eu volto fazendo essa oração com você. Rápido intervalo que eu love you amor.